Então vamos lá gente, será menino ou menina? Menino ou menina? Menino ou menina? Menino! Ficou azul pessoal! Este vídeo é aquele vídeo prometido que eu vou colocar todos os comentários de quem acertou. Se o bebê do Lucas Neto era menino ou menina, agora todos que acertou, se você não assistiu o vídeo em que eu falei se é menino ou menina, vai aí no canal, vou deixar esse vídeo no link da descrição, eu fiz um chá revelação bem legal pra falar pra vocês se é menino ou menina, tá bom? Então vamos lá que agora eu vou aparecer os comentários aí, enquanto eu tô falando já tá aparecendo alguns comentários. Eu errei né gente? Eu errei, eu falei que era menina e não é menina, é um menino, então parabéns a todos que acertaram, tá bom? Gente eu peguei todos os comentários que tinha lá, confesso pra vocês que muitos estavam achando que era menina, porque tinha mais comentário falando que era menina, mas não, é um menino. Gente fica ligadinho, porque eu assisti o vídeo todinho né, do que o Lucas Neto postou falando né, ele falou outras coisas, falou o nome, então assim eu vou vir trazer outros vídeos falando sobre alguns assuntos que eu não sabia que ele acabou falando, que ele falou no vídeo, quando ele anunciou se era menino ou menina, ele também falou o nome do bebê, e uma coisa, não um pouquinho tão, uma coisinha que aconteceu muito triste antes desse novo bebê que tá vindo, tá bom? Então eu vou fazer outro vídeo falando pra vocês, e ele também disse que vai falar mais sobre esse assunto também, tá bom? Parabéns pra quem acertou, tá bem? Tá aparecendo aí nos comentários, tá bom? Parabéns, tá? E logo logo a gente veio trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Beijos, 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 tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto